Bem, agora vou aproveitar para fazer aqui agora com os cavalos soltos, de novo, outro bloco. Os meninos soltaram os mangalargas agora para pastar. Está aqui os cães. É nessa hora que os cães pioram os comportamentos de agressividade, pelo instinto também da caça. O roque, o canicoso, fica muito pior. Que é o que tem de mais agressivo no meio dos cães. É ele com os cavalos. É o grande perigo para os cavalos é isso aí. Então vou fazer e controlar as situações. Para mostrar a eles que eles não podem estar caçando os cavalos. São cavalos para exposição e para uso do dia a dia aqui da fazenda. Eles usam também para diversão. Aqui tem duas éguas. Dentro dessa área aqui. Eles estão soltos. Estava na ração e no feno. Agora veio comer o capimzinho e dar uma andada para exercitar a musculatura novamente. Está aí os outros cavalos ali. E os cães aqui. E os cães aqui. Isso eu faço para ver o nível dos comportamentos e controle. Bem, temos os cavalos aqui. Próximo aos cachorros. Está a roca ali. Regurgitando água. Tomou tanto aqui que está passando mal. Os cavalos ficam curiosos. Roque que é o pior tacal. Brisa. Leque. O escuro. Roque. O canicoso. E Bob. O outro macho. O porto está lá. E a outra égua grande branca. E esses cavalos estão aqui. Agora estamos quase na metade do percurso. Do primeiro contrato em si. Eu iria fazer um trabalho de reabilitação e direcionar esses cães. Para a questão de pastoreio realmente dos animais da fazenda. Mas me foi pedido primeiro. Que faça somente a reabilitação dos cães. Em relação ao comportamento de agressividade que estava tendo com os animais da fazenda. Para depois gerar outro contrato caso necessário. Só estou documentando. Só estou documentando. Para deixar guardado e mostrado o feedback resolvido. Estamos na metade do percurso ainda. Depois eu vou ter que trabalhar com esses cães sem guias. Aí sim vai estar pronto. Essa parte inicial. Tem que se ficar nessa forma. Os animais corrigerem em harmonia. Sem precisar de policiamento humano. No início muito. Depois de codificado. Apenas com voz. Ao fim. Ficarão soltos. Sem estar precisando de ninguém estar em cima deles. Repreendendo o tempo todo. Vou me aproximar devagar. Para eu confiar em mim. Vou diminuir minha silhueta. Sai. Não. Não. Lá vai. Olha o domínio. É como ela é dominante. Ela fica em cima. Por isso que eu não deixo. Não. Eu mando ela respeitar meu espaço como animal. Eles não podem estar em cima da pessoa não. É um modo de domínio de um com o outro. Me agachei. Os cavalos vieram cheirar. O rock está recuando. Vejam onde o cavalo chegou. O cachorro está aqui. Estou sentado no chão. No grama. Para vocês terem ideia do serviço. Se funciona ou não. Lá vem o outro cavalo. Cavalos que tinham medo. Dos canjos. Cabrisa aqui. O cavalo aqui atrás. Lá vem o outro. Olha aí. Vou girar o titio. Se ela quisesse me matar. Me matava. Virava. Dava um coiso. Matava. Acabou o assunto. Para vocês terem ideia. De como. Fica funcional. A questão da confiança. Dos animais para conosco. Humanos. E dos cães treinados. Que antes não chegavam perto. Olha aí. Está beijando meu pé. Ou não faça isso não. Que aí eu me sinto. Os rei Júlia. O rei Júlia. E aí agora. Vai. Rei Júlia. Cheira meu pé. Rei Júlia. Parabéns. Não começa não. Oxe. Lambe lambe. Esse vídeo ficou do momento. Para que eu não sou o rei Júlia. Está me lambendo muito. Eu não deixo para não ficar nada obsessivo. Como eu diminui minha silhueta. Os cães geram para junto de mim. E os cavalos também. Adestramento fiel. Soluciones caninas. El perros. O cara não é o encantador de cães. Mas é quase. Faça não. Deixa a festa do cavalo. Seu Black. Agora de novo. Entrelaçou tudo novamente. O vento. Sai. Eita Jesus lindo. Olha para aí. Coisa maravilhosa. O vento. Até agora que chega. Survia. Se já é frio normal aqui. Eu estou em uma das áreas mais altas que tem aqui de gravatar em Pernambuco. Uma fazenda. Treinando para clientes novos. Alguns dos. Lá está a casa. O caninho fica ali do lado esquerdo. Lá está as placas solares. Para captação de energia. Aqui os indivíduos. O cérebro maninho dilatado. Ao outro. Quer dormir já. Agora vai se alimentar. E vai dormir. Né Dona Brisa. Olha. O titio. Vou me mexer. Está tudo assim relaxado. Como sempre. Black puxando confusão. Para de brincar. Vou dar outra volta ao redor do cavalo. Aqui eu não deixo os pensores na guia. Porque a caça é mais alta com os cavalos. Como é também com as ovelhas. Então eu deixo preso. Estão todos entrelaçados agora um no outro. Se entrelaçados novamente. Então eu deixo. Estão me cheirando. Estão em modo de faro. Que já é um modo de caça. Aí eu já repreendo. Não. Para não piorar a situação. Porque senão vai começar a aumentar o nível da caça. Os cavalos estão bem perto de mim. Os cães estão aqui. Os cães estão aqui. Os cães estão aqui. Estão chegando mais perto devagar. Vou diminuir minha silhueta para ela vir. Os cães estão aqui. Próximo. Sem modo de agressão. O pior é que tem um canicoço. Lembrando. A água está aqui. Vou me sentar e manter eles calmos. Vamos lá. tá na distância de quase dois braços de água mangá larga o machador vem vem indivíduos vem indivíduos vem indivíduos vem indivíduos vem indivíduos Vou me mexer novamente Fiquei de pé, a água já se moveu um pouco Brisa! Brisa! Dois metros de distância da traseira da Ego Para vocês terem ideia de como eles estão confiantes Nos nossos serviços e nos cães Por consequência disso Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau. Vou me chegar de novo naquela égua ali que é mais desconfiada um pouco do que as outras. E vou me sentar, me movo logicamente bem devagar, ela saiu, os cães estão aqui calmos e firmes, os cavalos também relaxados, pastando, não estão batendo com os pés do chão, que é quando eles ficam agitados. Estou devagar me deslocando para lá, para a árvore novamente, tentando fazer com que os cavalos fiquem estáveis e os cães também. Me movo devagar, ganho dois metros de distância da égua, a égua não me viu só, viu de repente assustou-se. Eu volto para cá. Brisa, o cão lida da matilha, Bob, Black. Estão me arrudeando para me bajular. Não, eu reivindico o espaço como animal. As pessoas entendem que isso é carinho. E ficar em cima das pessoas é um modo na realidade de domínio. Não é carinho apenas. Então agora ao meu redor, sentar em cima de mim, me entendendo como líder da matilha. Quando eles vêm, eu mordisco, o que eu faço é somente empurrá-los com a mão assim, tipo uma dentada. Não, não, não. Eu dou um não roginado. Brisa, a lida da matilha está aí. Junto com Bob, filho dela. Bob é um cachorro muito temeroso com ser humano. Não foi nada implantado. Isso é uma questão orgânica mesmo. Ele nasceu assim. Com essa déficit de certa forma do medo. A mãe não tem. O pai eu não conheço. Apesar de conhecer o canil. Mas não conheço o padriador que é o pai dele. Black. O australiano azul. O black é esse também. Tem medo. De ser humano. Não foi nada causado. É genética. Estou dizendo que eu conheço. Quando é algo implantado pelo homem, a gente também sabe. Eu sou Jackson do Adestamento Fiel Soluções Caninas. Uma empresa especializada em comportamentos específicos e soluções de comportamentos indesejados. Eu treino cães há 19 anos. E na realidade eu acho que aprendo todo dia. Até mais. Tchau.